Certo. Certo. Nenhum problema. Aqui estamos de volta nesta conversa com o meu povo. Nós nos preparamos para a graça do domingo. Nós já entramos na vivência do sírio. De fato, aproxima-se uma das maiores festas religiosas do mundo católico, cujos benefícios alcançam toda a sociedade na Arquidiocese de Belém e em todo o Pará, lançando pontes para outras regiões que se beneficiam do sírio de Nazaré. A praz me apresentar o ensinamento da Igreja na 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e Caribenho para ajudar-nos a viver o sírio 2011, aplicando este ensinamento ao nosso ambiente de fé de Belém, da Arquidiocese e do Pará. O precioso documento dos bispos considera as manifestações de piedade popular como um dos lugares privilegiados para o encontro com Jesus Cristo. Nas peregrinações, romarias e procissões, o povo de Deus se reconhece em caminho. Nos inúmeros peregrinos que acorrem a Belém, celebra-se a alegria de se sentir imerso em meio a tantos irmãos, caminhando juntos para o Deus que os espera. O próprio Cristo se fez peregrino e caminha ressuscitado entre os pobres. A decisão de caminhar em direção ao santuário já é uma confissão de fé. O caminhar é um verdadeiro canto de esperança e a chegada é um encontro de amor. O olhar do peregrino para a imagem da Virgem de Nazaré simboliza a ternura e a proximidade de Deus e da Mãe de Deus. O amor se detém, contempla o silêncio, desfruta dele em silêncio. Também se comove, derramando todo o peso de sua dor e de seus sonhos. A súplica sincera que flui confiadamente é a melhor expressão de um coração que renunciou à autossuficiência, reconhecendo que sozinho nada é possível. Um breve instante de pedido sintetiza uma viva experiência espiritual, um olhar, um gesto pequeno. Peregrinos do Sírio somos todos nós, chamados a viver a experiência de um mistério que nos supera, uma realidade que envolve a vida da Igreja e supera a nossa família, nosso bairro, nosso trabalho. Na Basílica Santuário Arquidiocesano de Nazaré, esperamos tomar decisões que marquem nossas vidas. O Sírio e a Basílica contém muitas histórias de conversão, de perdão e de dons recebidos que milhões de pessoas poderiam contar. A piedade popular penetra delicadamente a existência pessoal de cada fiel e ainda que se viva em uma multidão, envolve toda a nossa vida. Nos diferentes momentos da luta cotidiana, muitos de nós recorremos a algum sinal do amor de Deus. Um crucifixo, uma medalha, um rosário, uma vela que se acende para acompanhar um filho em sua enfermidade, um Pai Nosso recitado entre lágrimas, uma Ave Maria, uma promessa, uma corda que nos faz próximos uns dos outros para nos aproximar de Deus. Um olhar carinhoso para a imagem querida de Maria, um sorriso dirigido ao céu em meio a uma simples alegria. nossa piedade popular mariana é uma maneira legítima de viver a fé, um modo de se sentir parte da igreja e uma forma de ser missionários, onde se recolhem as mais profundas vibrações do nosso coração, de nossa cultura e mais ainda de nossa fé. No ambiente de secularização em que vivem nossos povos, o sírio continua sendo uma poderosa confissão do Deus vivo que age na história e um canal de transmissão da fé. O caminhar juntos para a Basílica Santuário, a participação em outras manifestações da nossa piedade popular, levando também os filhos ou convidando a outras pessoas, é em si mesmo um gesto evangelizador pelo qual o povo cristão evangeliza a si mesmo e cumpre a vocação missionária da igreja. Querido irmão, querida irmã, o que lhe digo agora, quero encarregar a você de transmitir a muitas outras pessoas. Diga em nome do pastor desta igreja, diga em nome da arquidiocese de Belém, diga em nome da Basílica de Nazaré, diga em nome da diretoria do sírio, diga em nome da igreja, o que quero que você repita a outras pessoas. Não haja uma casa sem os sinais da devoção mariana, apresentem-se o rosário, as imagens da Virgem de Nazaré, os cartazes do sírio, com tantos rostos de gente nossa e as recordações dos votos feitos a Deus. Enfeitem-se as ruas e as casas com profusão de flores e cores, continuem a ressoar os vivas, as buzinas, os fogos de artifício, emocionem-se todos sem acanhamento. a cada pessoa que acolhe esta mensagem, como pastor da igreja de Belém, entrego a tarefa de não resistir ao sírio e envolver a modo de missão seus parentes, amigos e vizinhos para a grande festa da igreja em nossa arquidiocese. a bênção que eu dou agora é a bênção para vivermos o sírio. Desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL